Olá pessoal, sejam bem vindos. A gente vai, vou fazer pessoal, uma série de vídeos sobre o Corsa, sobre sensores, atuadores, bobina, cabo de vela, velas, né? E aí a gente vai começar, vou começar pelo sensor MAP, pessoal. É um sensorzinho aqui, ó, que tem que funcionar legal. Senão o carro não desenvolve de acordo com o que precisa. Então esse modelinho, pessoal, ele é 3 fio. Ah lá, vamos ver se vocês conseguem ver aí. Da direita para a esquerda tem o A, B e C. E tem os que tem o sensor, os mais novos, né? Tem o sensor aqui em cima do coletor aqui. Então esse é o de 3 fio, tá pessoal? Eu já coloquei aqui uns clipzinho para poder a gente fazer o teste melhor. Então a gente vai fazer 3 testes nesse sensor. O primeiro teste vai ser alimentação, sinal e resistência. Tensão do sinal e resistência. Então para medir a alimentação, ele precisa chegar aqui na tomada 5 volts. Então a gente vai regular o multímetro aqui. Multímetro, pessoal, é um multímetrozinho barato, tá? Esse aqui é um multímetrozinho barato. É o que eu tenho. Eu tenho um outro, um pouquinho... Foi mais caro um pouquinho, mas comparando os dois, a medição é igual. Praticamente igual. Então, para a gente medir aqui é na escala de 20 volts. Nesse multímetro, os 20 volts, é bem aí. E aí a gente precisa ligar a ignição. Esse teste da alimentação, a gente liga a ignição. Vou prender aqui, para poder ficar com a mão livre, para a gente fazer. Então, o multímetro está regulado, então o A aqui, pessoal, no caso da direita, ele é o negativo. O C é o positivo. Então, você vai, você encostou lá, né? Olha lá, 5.6. Se você colocar o contrário, tipo o vermelho, positivo no negativo aqui do sensor, vai dar menos. Né? Então, não vai ter problema nenhum. Só vai dar essa diferença de menos aí. Esse é o teste da alimentação. Então, para fazer o teste do sinal, a gente vai inverter aqui. A gente vai colocar o clipe aqui no B, que é o sinal do sensor. É um pouco... Vamos ver se vai passar. E a escala é 20 volts, a mesma coisa. Aqui, no caso, eu vou precisar da partida no carro. E aí, o que eu vou fazer? A gente vai colocar o positivo lá no final e o negativo, você pode colocar... Deixa eu trocar de mão aqui. Ó, positivo no final, que é no B lá no meio. E o negativo... A gente coloca aqui na bobina, qualquer parte do carro que seja do motor da lata. É, vamos ver aqui... É, vamos ver aqui... Pra poder a gente ver. Tô caçando o lugar aqui. É coisa que você colocar na lata do carro. Na carcaça aqui. Então, ele vai dar lá um ponto... É... Atenção... Vai variar, né? Vai variar, né? Ó... Essa variação aí, significa que o sensor está funcionando perfeito. Então, depende da... É o valor ativo-osfélico, né? Que se diz. Então, depende da localidade que você está, ele dá uma diferença. Mas, no meu caso aqui... A minha região, ele está funcionando perfeito. Então, esse é o teste do final. Eu estou no final. Agora, a gente vai pro teste... Da resistência. Que é uma escala de... É... No caso, 20K. Então, nesse teste, a gente tem que... Desligar... O motor. Aí, você desliga o motor, né? Se liga lá. Você pode... Tirar aqui o... A tomada do sensor. Né? E a gente vai regular... O multímetro aqui pra... 20K. 20K no multímetro. Calma, né? E aí, a gente vai pegar... É... O pino A... O pino C e o pino A. Que é o positivo e o negativo. Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui... Sem pôr a mão na frente, né? O multímetro. Olha lá. 1.36. Então, é a média. Mais ou menos, 1 ponto... 1 ponto, alguma coisa. 36, tá dando... 36 ohms, né? Mais ou menos. Tá dando... É... Tá dando certo. Então, esse sensor... Ele tá... Perfeito. Por isso que o carro... Ele tem a marcha lenta estável. Ele tá todo perfeito. É um carrinho que... Anda bem. Não tem problema nenhum. Então, esses valores... Vai indicar pra você... Que o sensor MAP do seu carro... Tá tranquilo. Fora esse teste... Sobre o sensor... Você vai olhar a mangueira, né? Que vai do sensor até o TBI... E verificar... Se ela não tem uma rachadura... Se ela não tá rasgada... Se não tá tendo alguma... Entrada de ar ali... Puxando um ar errado ali. Então, aí... Fora isso... Na parte elétrica... Alimentação... Sinal e resistência... Esse sensor aqui... Ele tá... Aprovado. Então, aí você pode ficar tranquilo... É... Esse... Existe o que eu tô fazendo... Pessoal... Porque a gente também... Já sofreu muito com esse negócio... De... Pobreminha aqui... Pobreminha ali... Se você ficar atrás do mecânico... Toda hora... É difícil, né? Então, a gente precisa aprender... A fazer as coisas no carro da gente... Pra poder... É... Porque a coisa tá difícil, né? Cada um... Tem a vida... Tem a dificuldade da vida... Tem... Então, se você conseguir economizar... Você mesmo resolvendo os probleminhas... Mais básico... Né? Beleza! Então, é isso aí, pessoal... É... Eu agradeço pela atenção... Pelo... Né? Aqueles que tão vendo... Que vão ver aí no vídeo... Aqueles que se inscreveram já... No canal... E que ainda vão se inscrever... Eu agradeço a todos... Então, aí o próximo vídeo, pessoal... Eu vou falar... Sobre outros sensores do carro aqui... Valeu, então, pessoal! Tá... E aí... É... E aí...